Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade Agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu pinei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas vi o que estranhei Gozar eu não gozei Que o mundo acabou Eu quero ver essa galera comigo agora Aquele amor que faz gostoso Me deixou Pode cantar meu saldo que tá muito baixo O amor Aquele amor que faz gostoso O amor que faz gostoso Me deixou O amor que faz gostoso Me deixou Eu tinha um grande amor Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora E só deixou saudade Agora quem eu sou Não teve dó de mim Não teve dó de mim E isso dói demais E isso dói demais De dia eu chorei De dia eu chorei De tarde eu pentei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Vai ser com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Eu tô magoado de amor Eu tô sofrendo com ele Eu tô muito feliz de estar aqui com você Mais uma vez Lançando uma canção Aqui Que é uma canção Que tá começando a tocar Em todo o Brasil A gente tá muito feliz Essa canção Essa canção É a canção minha Minha de uma De uma mulher maravilhosa Que chama-se Annie Bailey Muito bem É Bonita música E por que você colocou um varal Cadê o disco? Tem o disco aí? Um varal de calcinha? 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 Um varal de calcinha na capa E o beija-flor? O beija-flor sou eu Que é o seguinte Essa calcinha amarela É a primeira cor de calcinha Que eu vi na minha vida Verdade? Você lembra? Era da minha professora Ela tinha 19 Eu tinha 7 de ano E daquela época já? Eu já de olho nela Obrigado por ter vindo Obrigado Sucesso Boa sorte Obrigado por ter vindo A casa do nosso auditório E nós continuamos Com o nosso Sabadão Fala aí Sabadão O CD do Sabadão É um disco Que é um fenômeno São 17 fenômenos de vendas E são 17 artistas Que emprestaram as suas músicas Numa seleção muito legal Num disco só 17 músicas Aumenta o solo É meu água Tá com sede Olha, olha, olha Olha, olha Maravilha Maravilha Você virá Você vai de nada Se você ainda não tem Não só Tá perdendo CD do Sabadão 17 sucessos Não só disso E agora A Sousa vai dançar E nós voltamos a já Baila, baila comigo Baila, baila minha música Baila e mexe o brilho E a vida que você vai ao melhor